E aí pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, eu me chamo Heitor Nilda, criei esse canal aqui para tentar te ajudar de alguma forma a investir melhor e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fundo imobiliário MXRF11 e o VGHF11, qual será que está rendendo mais e que está valendo mais a pena no momento? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui nesse vídeo. Para a galera que está chegando é sempre bom lembrar que eu não sou analista, não sou consultora financeira, sou apenas uma pessoa aleatória aqui na internet que compartilho com vocês os meus estudos e os meus investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações que toda semana eu estou trazendo conteúdo aqui para você. Bom pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos específicos sobre cada um desses dois fundos imobiliários, tanto o MXRF11 quanto o VGHF11 e eu também vou mostrar uma simulação aqui de quanto rende, de quanto está rendendo R$ 1.000 investidos nesses fundos imobiliários atualmente. Os dois têm um preço bem parecido, ambos são negociados abaixo de R$ 10,00, o MXRF11 está custando atualmente R$ 9,72 e o VGHF11 está custando R$ 9,75 uma cota. Os dois estão pagando acima de 1% ao mês de dividend yield, porém o VGHF11 está pagando um yield maior do que o MXRF11. Já o MXRF11 está sendo negociado com PVP abaixo de 1%, o que quer dizer que ele está sendo negociado com desconto nesse exato momento. E o VGHF11 está negociado com PVP acima de 1%, o que quer dizer que ele já está um pouco mais caro do que realmente ele vale. Vamos conhecer um pouquinho aqui da carteira desses dois fundos imobiliários, onde que eles investem. O MXRF11 tem ali predominância no investimento de CRIs, assim como o VGHF11 também. Então eles são fundos imobiliários considerados de papel, os que investem com predominância em CRIs. O MXRF11 investe também em permutas financeiras, um pouco mais de 10%, investe também em cotas de outros fundos imobiliários e tem uma porcentagem ali em caixa. E o VGHF11, além de investir em CRIs, ele também investe em FIDICs, cotas de outros fundos imobiliários, ações e também tem um pouco em caixa. Conhecendo um pouco mais a carteira dos dois fundos imobiliários, a gente vê que o MXRF11 tem uma carteira bem diversificada, com um risco bem diluído. Por exemplo, pessoal, um ponto importante da gente ver aqui é a questão da porcentagem do PL. O que quer dizer isso? Quer dizer a porcentagem do patrimônio do fundo imobiliário que está investido em cada um desses CRIs. Então note que no primeiro CRI aqui, o MXRF11 tem um pouquinho mais de 5% de todo o patrimônio alocado nesse CRI. No segundo CRI, ele tem 4%. No terceiro, 3%. No quarto, 2%. E assim ele vai diluindo o risco. Os bons gestores de fundos imobiliários, geralmente eles não deixam ficar acima de 5% concentrado em apenas um ativo ou apenas um CRI. Já o VGHF11, a gente já vê aqui que ele tem quase 10% ali alocado apenas em um CRI. O que traz um maior risco para o fundo imobiliário, já que ele tem uma concentração muito grande ali em alguns CRIs. No segundo CRI, ele tem mais de 8% e assim vai. Mas em resumo aqui, o MXRF11, ele tem uma carteira um pouco mais diversificada, um pouco menos arriscada do que o VGHF11. Aqui a gente vê os dividendos do MXRF11. É essencial que a gente olhe o dividendo dos últimos 12 meses para a gente ter uma base de quanto o fundo imobiliário consegue entregar de rentabilidade nos últimos 12 meses. Porque às vezes acontece do fundo imobiliário pagar um dividendo muito alto no último mês. E aí, se você for um tipo de cotista que olha só para o dividendo do último mês, você vai achar que aquele dividendo ali, ele acontece todos os meses. Quando na verdade aconteceu um ou dois meses só. Então, quando for investir em algum fundo imobiliário, dá uma olhada aqui nos últimos 12 meses, quanto ele entregou de rentabilidade. O MXRF11, ele entregou quase 11%. O que isso quer dizer? Que se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 12 meses no MXRF11, você teria obtido retorno em forma de proventos de R$109. Fora a valorização da cota, que também valorizou aí nos últimos meses. Então, R$1.000 teriam virado R$1.109 se você tivesse investido R$1.000 no MXRF11 há 12 meses. Já o VGHF11 pagou aí mais de 17% de dividendos nos últimos 12 meses. Um excelente dividendo. Se você tivesse colocado R$1.000 nos últimos 12 meses no VGHF11, você teria obtido retorno de R$175 em formas de proventos. Ou seja, um retorno aí de 17,5% nos últimos 12 meses. Com isso, a gente vê que o VGHF11, ele entregou melhores resultados em rendimentos do que o MXRF11. Só que o VGHF11, pessoal, ele é mais arriscado. Ele tem uma carteira mais arriscada do que o MXRF11. E isso deve ser levado também em consideração. Vamos dar uma olhada no rendimento desses fundos imobiliários sendo comparados a um mínimo aí de 2 a 5 anos e lado a lado para ver qual que realmente sai na vantagem. A gente vê aqui nos últimos dois anos que o VGHF11, ele performou melhor do que o MXRF11. Porém, quando a gente abre uma escala maior de 5 anos, a gente vê que o MXRF11, além de ter quase 10 anos de mercado, ele, em uma janela maior, ele está ganhando do VGHF11. Porque o VGHF11, ele é um fundo imobiliário muito novo. E isso faz com que o VGHF seja mais arriscado do que o MXRF11. Para você ver, o MXRF11, ele está no mercado aí há quase 10 anos. Então, ele já passou por várias crises aí e saiu recuperado de todas elas. Já o VGHF11, a gente não sabe como é o comportamento do gestor em meio à crises. Colocando eles dois lado a lado, o MXRF e o VGHF, a gente vê que o Dividend Yield do VGHF, ele está melhor. E analisando o PVP, a gente vê que o MXRF11, ele está com o PVP melhor do que o VGHF. Ou seja, o MXRF11, ele está mais barato do que o VGHF11. Respondendo a pergunta do vídeo, o VGHF, ele está rendendo sim, mais do que o MXRF. Porém, pessoal, o MXRF11, ele tem mais estrada. Mas o VGHF11, a gente não sabe se ele vai conseguir manter esse pagamento tão alto de Dividendos nos próximos anos. Um dos pontos positivos aí do MXRF11 é que ele está descontado no momento. Ele tem uma carteira mais diversificada. Ele tem uma carteira mais diluída. Tem uma carteira menos arriscada do que o VGHF. Tem, em média, 10 anos de mercado e é um dos maiores fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores. O VGHF, ele não é um fundo imobiliário ruim, mas ele precisa, o gestor precisa mostrar trabalho ainda nos próximos anos para ganhar mais confiabilidade do mercado. Entre os dois fundos imobiliários, hoje eu prefiro o MXRF11. Levando em consideração também um ponto bem importante que eu analiso ao comprar um fundo imobiliário, que é a questão do valor patrimonial, do preço sob valor patrimonial, que é o PVP. E o VGHF11, ele está sendo negociado hoje mais caro do que realmente ele vale. Então, por isso, nesse estudo, eu dei alguns pontos a mais para o MXRF11 do que para o VGHF. Mas não significa que o VGHF seja um fundo imobiliário ruim. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.